E aí galera, aqui é o Eleale trazendo mais um vídeo pra vocês do jogo Rise of the Tomb Raider e hoje eu trago mais um desafio de nome Frangote. É só a gente pegar 5 galinhas e devolver para o galinheiro, é um desafio bem facinho, tá? Aí está o local que a gente precisa jogar as galinhas e agora eu vou em busca delas. Esse é o último desafio então que eu coloco, eu já coloquei vídeo dos outros 4, aqui no Vale Geotérmico são 5 desafios, só falta esse que eu considero o mais fácil deles. Só arremessar a galinha segurando o LT e apertando o RT, olha lá, já começou o desafio, 1 de 5. Vamos pegar mais 4 galinhas e arremessar ali. Se vocês estiverem precisando dos outros desafios, procurem no meu canal também, vai ter os outros 4, ok? A segunda galinha, tem mais de 5 aí espalhado pelo mapa, a gente só precisa dar sorte de achar elas. Vamos buscar da terceira galinha. Vamos buscar da terceira galinha. Cadê vocês galinhas? Ah, aqui ó. Duas juntas aqui, pena que só pode levar de uma em uma. Vamos lá, jogar a terceira. Vamos procurando ali. Eita, essas não querem ir para o galinheiro, estão correndo. Volta aqui. Aê. Eita. Vamos arremessar a 4ª galinha. Aê. Só mais uma para terminar o desafio. Tá ali, a bichinha. Eita, vai me levar lá para o começo da fase. Vem aqui. Aê. Eita, tinha uma do ladinho ali, o nome. Tá aí, gente. Desafio concluído, tá? Espero que vocês tenham gostado. É só para completar o 5º desafio. Deem o seu like aí. E eu vou nessa, gente. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.